Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso vídeo. Hoje eu estou entrevistando aqui a doutora Camila Albuquerque. Para quem não viu a live de hoje, ela está lá no nosso Instagram, professor Eden Rodrigues Biomédico. Na verdade é Eden Rodrigues Biomédico. E dentro desse Instagram, a gente vai falar um pouquinho sobre como a Camila projetou seus estudos de forma que ela obteve sucesso na sua aprovação. Agora eu queria perguntar para você, Camila, como que foi fazer a prova da residência do HDT? E como você se preparou, passo a passo, como que foi os bastidores dessa preparação até chegar o momento da prova? Visto que você estava ali no oitavo período de biomedicina, na verdade você começou a se preparar no sétimo período. Foi, começou no sétimo. E aí tem ali TCC, preparação para a monografia, trabalho de conclusão de cursos, atividades do estágio, como que você encontrou tempo, motivação e como que você organizou a sua vida dentro da sua carreira acadêmica para não só ser aprovado com louvor, visto que você era de uma turma enadista, que você tinha que ainda provar para o que veio. E com certeza esse resultado vai vir muito positivo, eu tenho certeza disso. E eu queria saber como foi essa motivação. Boa tarde, pessoal. Obrigada, professor, pelo convite. Então, como que eu estudava, né? Essa é a primeira pergunta. Eu estudava, eu peguei todo o conteúdo que eles pediam, todas as bibliografias e eu montei um cronograma semanal. Como eu não trabalhava, ainda não trabalho, eu tinha um certo tempo livre para fazer isso. Eu montei um cronograma e também comprei uma agenda. Que aí eu, nessa agenda, eu anotava os dias que eu tinha que fazer a revisão daquele assunto que eu estudei hoje. Aí eu ia seguindo o cronograma, peguei o conteúdo do edital e colocava no cronograma e ia estudando, assim, ao longo da semana. E também junto fazia questões e revisava. Anotava na agenda, tal dia, revisar, sei lá, emostasia. Aí eu voltava no assunto, revisava, fazia mais questões e via onde eu estava errando. E era sempre assim, era um ciclo que eu organizei. E tinha que ser tudo muito organizado, porque, como o professor falou, tinha TCC, tinha estágio, tinha o ENAD. O ENAD ainda foi mais fácil, porque tudo que eu estudava para a residência já era uma consequência para o ENAD, né? Então eu já estava me preparando para o ENAD, então não me preocupava muito. Mas com o TCC eu tinha que tirar, tinha que colocar no cronograma, né? Ah, esse tempo aqui é para o TCC. Aí às vezes eu aparecia trabalho na faculdade, eu tinha que deixar de estar para a residência, fazer trabalho para a faculdade, mas tudo ajudava, né? Porque as aulas em si já ajudavam na residência, né? Porque no conteúdo específico, só não no SUS, porque tem uma... São 15 questões de SUS. Ah, e esse aí era um material à parte que eu estudava que não tinha nada a ver com a faculdade. Foi essa a parte mais difícil para mim. Só que eu via muito videoaula no YouTube e li a lei que eles pediam, eles pedem exatamente, colocam os links que eles querem. E aí o SUS é mais decoreba mesmo, porque do jeito que está lá na lei, eles jogam na prova, então é mais decoreba. Agora a parte específica não, tem que realmente estudar e tem que aprender mesmo. E o poder da repetição, né, Camila? Está sempre ali repetindo, é o que eu sempre falo, os hábitos que a gente insere na vida, ninguém nasce com o hábito de estudar. Ninguém nasce com o hábito de escovar os dentes, ninguém nasce com o hábito de se alimentar. Mas, por insistência, a gente começa a inserir hábitos na nossa vida e hoje você levanta e anseia por escovar os dentes, anseia por tomar um banho, anseia pela alimentação saudável. Mas também existem hábitos destrutivos na nossa vida, que se a gente deixar eles dominarem, a gente vai colher mais frutos destrutivos do que construtivos. E estudar não é um hábito que atrai muitas pessoas, mas quando você desenvolve esse hábito, como a Camila fez aqui, de estudar diariamente, ela tinha uma agenda, ela estudava diariamente, provavelmente ela começou ali um dia, falhava um, mas o fato é que todos os dias ela teve essa agenda, ela montou um cronograma e mesmo durante o período da faculdade ela conseguiu, em alguns poucos períodos de tempo, estudar. Mas era uma coisa que se fazia diariamente ou esporadicamente, Camila? Não, diariamente. O primeiro mês foi o mais difícil, porque eu sempre estudei, mas não tinha o hábito de estudar, sim, intensamente para uma coisa só. Aí o primeiro mês foi o mais difícil, assim, eu demorei para me adaptar, assim, eu fui aos poucos me adaptando, mas eu falava, não, eu não vou parar de estudar, eu vou estudar. E aí depois foi ficando mais fácil, quando você vai vendo que vai tendo resultado, e você vai pegando o hábito também, então na sua cabeça fica, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Aí você vai, é um hábito mesmo, porque aí depois você vai vendo o resultado. Quando eu fazia as provas, no começo eu errava muito, depois eu fui vendo que eu estava melhorando, e aí isso me motivava, porque, nossa, eu estou indo bem, eu vou conseguir, e aí eu não desisti de estudar, assim, porque eu via que eu estava melhorando, e eu fui me acostumando mais a estudar, tem dia que eu tinha que tomar café, que eu tinha que, sei lá, procurar forças do além, para conseguir estudar, mas depois você pega um hábito, aquilo ali, vai ficando menos difícil, não que seja fácil, né, mas vai ficando menos difícil. Na verdade, isso que você está comentando aqui comigo, já tem estudos que comprovam isso, é uma leitura que eu recomendo que todos façam, é o livro, é o poder do hábito, onde trata justamente isso, para inserir um novo hábito, no indivíduo, você gasta pelo menos 30 dias para fazer isso, é como você declarou, os primeiros dias não foram fáceis, mas depois se tornou uma coisa prazerosa, porque o hábito, ele passa pela deixa, a força do hábito e a recompensa, qual recompensa que você viu? A proeficiência das provas que você fazia na faculdade, começou a melhorar, e a recompensa final, gente, é que ela foi aprovada na residência de infectologia, tá bom? Então, assim, ela formou, colou o grau, já tirou o seu CIBM, e já vai para a residência de infectologia, quantos não sonham com isso, tá bom? E é o que eu sempre falo, é possível sair da faculdade empregado? É possível, tá bom? Para todos, eu deixo aqui a minha própria história, que está nesse link, que está passando aqui para você, olha, a própria história, de que eu também me motivei, durante o período da faculdade, a fazer, das dificuldades que me falavam, que tinham, eu fui buscar antes, eu fui buscar estágio, eu fui buscar, estudar as provas, e eu já saí da faculdade, eu também já passei, eu passei em um concurso público, Camila, antes de terminar a faculdade, aí eu entrei com o recurso, e já saí da faculdade empregado, e depois, antes de colar grau, eu já conquistei meu primeiro espaço, como biomédico, e assim, para mim foi muito gratificante, então, estudar é um hábito, que ninguém nasce com ele, mas, quando você pensa na recompensa, nos objetivos, ele se torna prazeroso, e, eu sempre falo, Camila, é, você que determina, onde você vai querer parar agora, então, assim, na residência de infectologia, vai ser muito bom, você vai estudar muito a microbiologia, muita patologia, você vai estudar muito a fisiologia humana, vai estar ali lidando direto com o paciente ali no HDT, e vai ser um crescimento extraordinário na sua vida, e já é remunerado, né? É, sim. Muito bom, e a remuneração da residência biomédica, pessoal, que eu sempre falo, ela é uma remuneração de uma realidade acima do mercado de trabalho tradicional, e, eu não sei se você sabe, Camila, mas você, dentro da residência biomédica, você ainda pode prestar um concurso pra biomédico, e também ser aprovado, e ficar com dois coelhos na cartola. Olha, quem sabe, nessa, eu não posso, porque, eles exigem dedicação exclusiva, então, eu não posso ter que trabalhar em outro lugar, mas, assim que eu terminar a residência, quem sabe, já vou ter uma preparação boa, pra prestar um concurso. Um know-how, né? Um mestrado, não sei. O que eu sempre falo, é, pros alunos, é o seguinte, nunca pare de estudar, você tá ali na residência, você vai estar estudando, tanto é que eles exigem a dedicação exclusiva, é, mas o fato é que você, estando ali estudando, por dedicação exclusiva, você vai construindo, é, bases pra você ser aprovado em outras proficiências, como você citou aqui, um mestrado, né, quem sabe, um outro concurso público, é, são, quantos anos de duração a infectologia? Dois anos. Dois anos, nesse período, dois anos de dedicação exclusiva, depois, você já sai com um currículo, um baita de um currículo, que vai ser aí, muito interessante pra você encontrar o seu espaço dentro da análises clínicas, ou das outras áreas da biomedicina, sim, né, e é o que eu sempre falo, pessoal, análises clínicas, é uma das áreas que é mais conhecida hoje na biomedicina, tanto é que, 40% dos profissionais biomédicos vão para a análises clínicas, porque é o que o pessoal conhece, mas existem outras áreas dentro da biomedicina, que eu chamo de áreas altamente rentáveis, por exemplo, tem a estética, onde os profissionais aí extraem até acima de cinco dígitos, tem a genética, que tem carência no mercado hoje, quando você vai para a genética, pessoal, o biomédico geneticista, hoje ele começa ganhando acima de sete mil reais, e quando ele tem experiência, isso aí vai acima de vinte, e tem carência no mercado, então tem muitas outras áreas, além das análises clínicas, a área da microbiologia, que você pode aproveitar muito bem, depois que você usufruir ali da residência biomédica infectologia, gente, eu acho isso muito chique, na minha época não tinha isso, apesar de que eu fiz um estágio dentro do hospital das clínicas, mas é tudo esse negócio de residência biomédica, e eu até peço para a Camila, eu estava até brincando aqui com ela, antes de começar o vídeo, eu falei assim, Camila, você tem que virar youtuber agora, para começar a postar, o dia a dia do residente biomédico, é verdade, então assim, isso vai atrair o olhar de outras pessoas, isso vai criar expectativas em outras pessoas, e quem sabe muitas pessoas não se inspirem nessa história sua, e com certeza a gente ainda vai ter outras histórias de pessoas que estudavam junto com a Camila, para estar aqui contando a história de como foram as suas proficiências em concurso e residência, a sua turma foi um berço frutífero, essa que é a verdade, né Camila? É, eu estava comentando isso essa semana, que eu saí com o pessoal da turma, e a gente estava comentando isso, porque a gente vê as histórias das outras turmas, e a gente estava até comentando que a nossa turma rendeu, assim, rendeu, e vai render muito ainda. bons estudantes, bons acadêmicos, pessoas que aproveitaram esse tempo realmente da faculdade para estudar, porque a profissão do estudante, o que ele faz de melhor é estudar, não é? Então, primeiro, inserir esse hábito não é tarefa para todos, porque a gente tende a inércia, é muito mais fácil você passar uma tarde assistindo uma série no Netflix, do que estudando, é muito mais fácil você passar um momento de lazer com os amigos, ou com a família, do que dedicar aquele período a estudo, mas é o que eu sempre falo, pensa na recompensa, pensa no motivo que te leva a estudar, e você vai começar a estudar todos os dias, e é o que eu sempre falo, para desenvolver um hábito, você nunca começa horas estudando, você começa com poucos, poucos momentos de estudo, mini hábitos, se você não tem hábito nenhum de estudar, comece estudando cinco minutos por dia, mas tem que ser uma coisa que você faz todo dia, persistência, cinco minutos por dia. Acho que é por isso que eu sofri, que eu comecei logo, foi com cinco horas por dia. Cinco horas por dia, Camila? Sei lá, eu comecei motivada, e depois eu vi que eu estava cansando, aí eu fui mais diminuindo o ritmo, mas eu sempre estudava, umas duas horinhas de manhã, umas duas horas de tarde. Massa demais, e aí depois virou um hábito, que virou seis horas, oito horas, e aí está tudo certo. O problema de muitos é que eles não enxergam a recompensa, só as dificuldades. E aí, pessoal, é isso. Estudar por exercícios, é um segredo que não é segredo para quem está estudando, porque isso é um estudo científico já, Douglas Barton, ele é um australiano, ele estudou um grupo de mais de nove mil alunos durante treze anos, e ele comprovou que os alunos que eram aprovados nas pró-eficiências em primeiro lugar, eram os alunos que tinham o poder da repetição, de fazer exercícios durante seus estudos. Quantos de vocês estão assistindo aqui a esse vídeo, que estudam da forma tradicional, querem ler e depois não fazem exercício? Vai cair no esquecimento, gente. O segredo é fazer exercício. Em média, quantos exercícios você fazia por dia, Camila? Por dia, eu não tenho muito uma base, eu fazia, assim, tirava um dia da semana para fazer uma prova, ou então eu estava estudando e entrava ali no site de concurso, colocava assim, ah, questões de matologia, aí eu ia respondendo ali, não tinha muito... O fato é que você sempre estudava e fazia exercício em alguma coisa que você estava estudando. Não, e exercício é excelente, principalmente se você já tem uma ideia do que você quer, a banca que você quer, a residência que você quer, aí você já tem uma ideia, tipo, ah, eu quero do hospital das clínicas, então você vai pegar todas as provas que a UFG faz e vai respondendo, porque você vai conhecer a banca, né? Tipo, você vai saber o conteúdo que eles vão te cobrar, você está lendo ali no livro, você já sabe, não, isso aqui eles... Eu nunca vi numa prova, então não tem chance de cair, então você dá uma olhadinha, mas não foca, você vai focar naquilo que mais cai nas provas e o exercício ajuda muito. E quando você erra, o exercício é uma maneira de estudar também, não é só errar e largar pra lá, você tem que ver onde você errou e pesquisar por que está errado e entender, né, eu acho. E é justamente aí que você aprende, né? Porque se você, ah, errei e larguei pra lá, não adianta, né? Agora, se você erra e busca onde está o erro, você aprende. Eu sempre falo que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, que o erro te deixa marcado. Por que que você errou? Você vai descobrir o porquê e não esquece mais. Agora, os acertos, às vezes você lembra naquele momento como acertou, se você não entender também por que que você acertou, às vezes cai no esquecimento. Então é por isso que eu falo, a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. E, pessoal, é isso daí. Eu acho que inspirou muita gente, né, nesse vídeo. E espero que a Camila mande lembranças lá da infectologia do HDT pra gente, através de vídeos. Eu mesmo vou ser seguidor, tá bom? Prometo que se você fizer um canal ou o seu Instagram, se você começar a postar vídeos lá do seu dia a dia, eu vou ser um seguidor, porque eu sou fascinado pela clínica, eu sou microbiologista. E, como eu falei pra Camila, eu já passei pelo menos uns três cursos de proficiência ali no HDT. E ela vai encontrar um mundo à parte, que realmente ali tem doenças e coisas que a gente, às vezes, só vê em livros, mas lá é realidade. Nossa, isso foi bom. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima entrevista com algum biomédico ou com alguma situação que nos traga até aqui. Um grande abraço pra vocês, fiquem todos com Deus. Obrigada, pessoal. Se tiver alguma dúvida, quiser seguir no Instagram, o professor Eden vai colocar o meu Instagram aqui. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu respondo tranquilamente. Quem sabe um dia eu não posso fazer alguns vídeos lá da rotina do residente, né? É um caso a você pensar. Obrigada.